O pneu O pneu O pneu O pneu Só não joga forte a bola Senão vai cair lá Eu já treinei Ele joga As vezes Ele pula pra lá Vai reto Porque ele baixa na parede Cuida pra não furar a bola Pronto Por essa conversa que tá na minha sentada Vou fugir Socorro Não vai correr, Denise Mamãe não quer, tá? Vem 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 Pessoal, o Elias tem que tomar renaldo porque ele não tá muito bem, né? Vamos esperar ele voltar aqui. Vou dar umas boladas também com isso aqui. Pra você acertar ele. E a bola? Dezer. Você lembra que você acertou a minha cabeça? É, é. Foi bem legal, né? Você tá bem. Para! Você acertou a minha cabeça. Liceu, bola. Minha bola! Zé!